Olá, pessoa intensa! É com enorme alegria que eu comunico a vocês a volta do programa. Sim, o programa voltou e voltou em grande estilo, voltou com a escritora que eu amo, que eu sou fã há muito, muito tempo e que me inspirou a ser escritora. É a nossa querida diva, jornalista e escritora Marta Medeiros. Eu estou profundamente feliz e emocionada de estar aqui nesse ambiente tão gostoso que a gente é Respira Cultura, para dar início a essa nova temporada do programa. Se inscreve no canal e confira essa entrevista que ficou, ó... Ai, é uma emoção, é um momento que eu esperei muito e eu estou com medo de me emocionar. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. É, trouxe até um livro meu para você, te dou no finalzinho. O que acontece? Quero saber de você, como é, se você é referência literária para tanta gente, quem é referência literária para quem é uma referência? Ai, gente, tem todo mundo que escreve para mim é referência, porque a gente tem tanta gente boa aqui no Brasil escrevendo. Então, desde mais a velha guarda, assim, que eu reverencio como Luiz Fernando Veríssimo, Lia Luft, nossa, Rui Castro, tanta gente maravilhosa, eu nem saberia o que dizer agora aqui. E Clarice Lispector, enfim, um monte de gente. E tem essa garotada que está vindo agora, que também alimenta muito, né? Tati Bernardi, Maria Ribeiro, Gregório, Antônio Prata. Quer dizer, o Brasil é, assim, um polo de colunistas muito bons, né? De cronistas muito bons também. Então, tudo que eu leio me alimenta. Na verdade, uma pergunta, elogio, junto, porque, além de tudo, sou muito sua fã. É um dos motivos pelos quais eu comecei a escrever. Foi porque eu participei de um concurso de crônicas, e aí eu fiquei razoavelmente bem colocada, e você praticamente foi a homenageada lá em Minas, da editora CIS. Olha só, faz tempo, né? Gente, eu estou nessa estrada já há muito tempo. São mais de 30 ou mais de 20 anos? Olha, como colunista, 24, mas eu comecei antes com poesia, né? Então, a poesia foi em 85, e eu já estou há 32 anos escrevendo. Na verdade, eu te encontrei uma vez no shopping, na escada rolante, assim, eu te abordei, estava com os livros, e você foi no Rio. Mas é um carinho tão bacana, né? Isso é uma coisa muito legal. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Isso tem tudo a ver com o título do meu novo livro, né? Quem diria que viver ia dar nisso? Porque quando eu comecei a escrever, eu nunca tinha escrito crônicas, por exemplo, foi uma coisa bem, assim, não foi uma coisa planejada. Então, quando eu comecei, eu achei que ia durar, era uma aventura, ia durar seis meses, sei lá, né? De repente, tudo isso aconteceu. Então, até hoje, me belisco, assim, que loucura. Eu, quando li Fora de Mim, fiquei muito mais dentro de mim, porque você faz a gente ter um olhar diferenciado quando a gente lê a tua obra. Assim, você já teve algum retorno de fãs, de leitores teus, assim, que te tocou, que te marcou, porque você não sabia que tinha tocado a pessoa dessa maneira? Nossa, o que eu mais tenho é retornos muito emocionantes, assim, de... Gente, outro dia eu estava caminhando num parque e veio uma menina, uma menina de 21 anos, e me interrompeu a caminhada, eu não estava flanando, eu estava fazendo uma caminhada esportiva mesmo, assim, num pique bom, e ela disse, eu vou ter que te interromper para te contar que... Não, é, ela contou uma coisa muito grave, que ela tinha tentado suicídio e que era uma crônica minha que tinha trazido ela de volta para a vida e tal. E aí, tu fica pensando nesse tipo de coisa, e diz, como é que eu ali na minha casa, no meu cantinho, escrevendo coisas que na hora eu nem estou ligando se são tão importantes, quer dizer, eu estou eu ali escrevendo para eu entender o que eu penso sobre aquele assunto, mas, de repente, aquilo reverbera de uma maneira... Você sabe que o seu trabalho impacta na vida de muita gente, né? Você tem essa noção? Gente, se são de autógrafos que chegam chorando, tremendo, eu me sinto, meu Deus, é um guru, é um oráculo, o que é isso? Mas eu procuro sempre estar com o pé bem no chão para não me deixar, deixar o ego ir lá para cima, assim, porque eu tenho plena noção de que as pessoas realmente se utilizam do texto para viverem melhor. Isso aí é ótimo também, não acho nada de ruim nisso. Tem um cara, um escritor, que uma vez me disse assim, Marta, ninguém sai de mãos abanando de um texto teu. E daí, quando eu ouvi isso, eu digo, olha, não preciso ouvir mais elogio nenhum, né? Porque tudo que a gente quer, que o trabalho da gente tenha uma sequência depois de ser lido. É a tua missão, é um dom, é lindo, parabéns, sucesso. Tem algum defeito e uma qualidade, assim, que você diga assim, essa aqui é a minha melhor qualidade, um defeito que você queira mudar em você? Ah, eu sou muito centralizadora, eu acho que eu teria que aprender a delegar mais, isso é um defeito, mas eu tenho outros muito piores. E qualidade, talvez seja esse também, assim, eu acho que eu sou muito pé no chão, eu sou muito prática, eu sou muito realizadora, eu acho que isso é legal também, porque a minha vida anda, não fica empacada. Você é um grande exemplo de mulher empreendedora, né? que faz, acontece, e dá o exemplo aí para todas nós. Muito obrigada, mais uma vez, como eu comecei agora, eu estou um pouquinho menos nervosa, mas é muito emocionante estar com você, e você ter sido o motivo, é, na verdade, o motivo... Eu queria muito te entregar, que eu te entreguei os outros dois, que foram crônicas que eu fiz, e aí esse aqui eu queria te dar. Não, 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 sem dúvida nenhuma. Parabéns pelo teu trabalho também. Muito obrigada, o momento mais emocionante meu foi quando você me chamou de colega, então eu vou encerrar dizendo que eu... Olha aqui, é isso? É que eu entrevistei uma colega linda, maravilhosa, que vai fazer uma palestra agora, e a gente vai mostrar um trechinho. Muito obrigada, Marta, sucesso para você. Obrigada por ter esse espaço aqui. Até mais. Eu sei que estou sendo repotente até, nesse sentido, e até estou muito cansada, olha, eu estou revendo essa postura minha, mas eu acho que eu sou tão prática, eu sou, sabe, me desembaraço rápido de tudo. Às vezes as pessoas mandam e-mails para mim, às vezes eu uso o e-mail, e não acredito que sou eu mesma que estou respondendo, assim, ah, secretária da marca, poderia ter... Eu digo, muito bem, sou eu mesma, já nunca dei isso, não dá. Eu acho mais prático, acho mais simpático também. Eu acordo às quatro da manhã, e, nossa, é tipo uma ideia, a ideia é tão legal que não tem como eu esquecer. Imagina, às sete da manhã eu acordo, eu só tenho a lembrança de que eu tive que iria legal, mas que dera com essa, sem chance. Vocês viram que coisa linda? Marta Medeiros sempre foi um ícone, uma referência para mim, e eu abro com intensa com ela, e eu estou muito emocionada. Até agora eu só deixei, eu só me permiti desmontar no finalzinho, porque foi uma emoção que eu não consigo, é inenarrável, e agradeço a Davi, a Mariana, a Flávia, que nos proporcionaram essa entrevista, para que tudo acontecesse, né? Tem pessoas por trás que trabalham junto com a Marta, e ela foi de um carinho conosco, então a gente abre o Intenso assim, tão lindamente, com Marta Medeiros. Eu estou muito feliz, e semana que vem tem mais entrevista bonita para vocês. Acompanhem, se inscrevam no canal, e deixem seu like, porque essa entrevista, se você não deixar o like nessa, eu estou muito, muito feliz. Obrigada, até a próxima. Acompanhem, se inscrevam no canal,